Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal J.Garretz. Ora, como vocês sabem, lançado aqui há uns dias a versão 1.48 em Open Beta para o Eurotroc Simulator 2. E vamos fazer aqui uma pequena passagem pelas novidades desta 1.48 versão Open Beta. Fazer aqui um pequeno resumo das novidades que esta versão nos traz. Ora, começando na parte mapa, a ECS traz-nos o retrabalhar de 5 cidades alemãs. Ou seja, um completo novo layout aqui das cidades de Hamburg. Como vocês podem ver, aqui um completo novo layout, a cidade de Insen, de Vinssen, desculpem. Também com a introdução das fábricas Feldblinder, com a DLC Feldblinder. Penso que nós só teremos acesso a esta parte do mapa também, juntamente com a DLC. Em segundo ou em terceiro, Travelmund. Aqui com o retrabalhar dos portos, aqui em Travelmund. Também um completo novo layout para esta cidade. Por último, as cidades de Kiel, no norte da Alemanha, e Rostock. Recebem também um completo novo layout. Ou seja, estas 5 cidades, Hamburg, Vinssen, Travelmund, Rostock e Kiel. Recebem um completo retrabalhar de layout, de paisagens naturais. De empresas, dos parques das empresas. Ou seja, cidades completamente redesenhadas. Ora, temos também desta vez a introdução dos City Galleries. Aqui na opção do Estúdio Foto. Aqui, Galeria. Ora, tínhamos aqui então as nossas imagens. As imagens, os troféus de foto. Quando nos aparece aquele sinalzinho no mapa. Para nós tirarmos uma foto num determinado tipo de sítio. Vem parar aqui. Agora, os pontos de interesse, também a mesma coisa. E agora, também temos aqui, cada vez que nós passamos por uma cidade. Ou que descobrimos uma cidade. Ela vai aparecer aqui como assinalada. E vai aparecer por baixo o intro da cidade. Ou seja, aquele intro que nós temos. Quando começamos um novo perfil naquela determinada cidade. Vai estar aqui disponível. Para se poder ver cada vez que descobrimos uma nova cidade. Em relação a veículos, a ECS retrabalha. Ou retrabalhou. Os porta-carros. Falando assim muito por resumo. Ora, cá está. Os porta-carros e porta-camiões são novos. Não são honorable. Estão apenas no mercado de fretes. Ora, como vocês podem ver. Um veículo completamente novo. Porta-camiões. Com várias cargas. Com furgões, por exemplo. E camiões Volvo. O porta-camiões segue a mesma base. Ou seja, vamos ter aqui SUVs. Cargas de SUVs. De carrinhas Iveco. E de carrinhas Fiat ou Citroen. Algo assim do jeito. Pronto. Este veículo também é. Cá está o porta-carros. Mas é novo. E o porta-viaturas também é. Foi redesenhado. Ou seja, refeito. Mais uma vez, não são ownable. Mas são apenas... No mercado de fretes. Para nós podermos trabalhar com eles. Aqui tem várias cargas de viaturas. Ora, aqui nem sei que tipo de veículo são estes. Mas penso que são Sayats. Cá está. Ora, Sayats. Depois passamos a ter Mercedes. Ora, cargas de Citroëns e Renaults. Vê senhora. Ora, cargas de Fiat e Lancias. Alfa Romeo também. Algumas diferenciadas. Ora, Secodas. Algumas diferenciadas. Para que o pessoal não enjoo sempre. Da mesmo tipo de carga. Neste tipo de Rebox. Cá está. SUVs de Ásia. Veículos de Ásia. Foros. E aqui também mais Secodas. E por fim SUVs de luz. Ou seja, Volvos. Cá está. São estes os novos porta-carros. Ora, no mapa de jogo. Como vocês sabem. Nós temos aqui a exploração. A percentagem de exploração. E neste momento ganhamos aqui uma nova opção. Que está aqui nesta sete ao lado. Que nos permite ver a exploração em percentagem por país. Cá está. É também uma das novidades desta 1.48. Se vocês quiserem saber o tipo de país. Ou com a percentagem por país. Ou com a percentagem por país. Ela aqui está. Podem consultar. Nas opções de jogo. Passámos a ter em todos os sliders. Aqui em todos os sliders. Aqui em todos os sliders. Vocês podem ver em todas as opções. Que nós andamos com o slider. Temos a percentagem ao lado. Para sabermos. A percentagem é que está. Bem. Em termos de configuração. Facilita. Pois será mais exato. Nós sabemos como é que andamos. Ora. O wizard de comandos. Também foi redesenhado. Ora. Temos aqui a parte de. Clávia botões. Controladores. Ora. Ao escolhermos aqui. O controlador. Vamos escolher um qualquer. Assistentes do controlador. Cá está. Um wizard completamente novo. Penso eu que mais simples. Cá está. Torna-se mais. Para já separado. E com a descrição por baixo. Do que cada tipo de opção. Comporta. O que torna a coisa mais simples. Sabermos o que devemos. De escolher. Ou seja. Aqui o wizard de controles. Também foi redesenhado. E pelo menos parece a mim. Que simplificado. Agora. Duas novas novidades. Em termos de feature. Aqui nas opções de jogabilidade. Os veículos neste momento. Podem possuir ou não. O sistema de antipatinagem. Ou o ABS. Ou seja. O sistema de antipatinagem. Que é o sistema de antibloqueamento das rodas em travagem. Ele anda aqui para baixo. Cá está. O sistema de frenagem antiblocagem. Ou seja. O ABS. Ou o sistema de antipatinagem. Que é o ASR. Salvo erro. O ASR. Exatamente. Estas duas novas opções são novas. Podemos ativá-las ou desativá-las. Vamos ficar a saber que por exemplo. Se tivermos isto auto desativado. Aqui a parte do ABS. Ou fazermos uma travagem muito forte. As rodas vão bloquear. Fazendo com que o veículo deslize. E que não seja fácil de o manter. Na sua rota normal. E com o ABS. Vamos talvez sentir. Pronto. Não vamos ter esse tipo de sensação. Mas vai fazer com que. As rodas não bloqueiem na travagem. Por exemplo. Em sítios de menos aderência. O controle do sistema de antipatinagem. É a mesma coisa. Quando nós estamos em sítios. Com menos aderência. Em que nós acelerarmos. E as rodas entram em patinagem. Este tipo de sistema. Ou seja o ASR. Evita com que isso aconteça. E que haja força repartida. Melhor repartida. Em relação à força que o motor está a fazer. E à aceleração que nós estamos a dar. Em termos de. Continuando a última alteração. Ora. A SES mudou a estrutura. Dos manifestos de mods. Neste momento é fácil. Poderemos bloquear um mod. Através do seu código. Dentro do manifesto. Dentro do manifesto. A várias DLCs. Ou seja. Se termos um mod. Que é dedicado. Por alguma razão. Um acessório. Que é dedicado. A DLC Cron. E a DLC Schwarzmuller. Se esse mod. Tiver. A DLC Dependency. Que é assim que se chama. Somos obrigados a ter. As duas DLCs. Para que o mod. Funcione. Ou seja. Não percebi muito bem. Qual é que foi. A intenção da SCS. De alterar este tipo. Fazer este tipo de alteração. Aos manifestos dos mods. Ou a dar uma opção. Aos manifestos dos mods. Para que. Essa opção seja introduzida. Mas pronto. É uma alteração. Que é feita. A estrutura dos mods. E convém saber que. Vocês por norma. Se forem ler a descrição do mod. No destinário de mods. Se tiver alguma DLC. Que seja dependente de. Algum mod. Que seja dependente de uma DLC ou mais. Neste caso. Por exemplo. Duas ou mais. Se vocês não tiverem as DLCs. O mod. Poderá não funcionar. Ora. Srs. Desta parte. Senhores. Desta parte. Da 1.48. Open Beta. Para o Eurotrox. Simulator 2. É tudo. O Open Beta. Para já. Ainda não recebeu. Qualquer tipo de. Alterações. Ou novo. Conteúdo. Para além daquilo. Que foi lançado. Na primeira versão. Open Beta. 1.48. Tenho também. A dizer. Que pelo menos. Para já. Não há sinais. Da tão esperada. Do tão esperado. Rework. Da Suíça. Que muita gente. Até incluindo eu. O esperava. Pelo menos nesta versão. 1.48. Ou pelo menos. Um lá miré dele. Num Open Beta. Mas. Até ver. Nada. Qualquer das maneiras. Alterações que haja. Eu castrei. Para. Vos trazer as novidades. Sobre. Esta versão. 1.48. Senhores. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam um like. Compartilhe. Espero também. Que fiquem bem. Que eu. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL